Olá, pessoal! E aqui é o professor Márcio de novo, autor do blog Diário de um Químico Digital. E nós vamos continuar a animação do nosso personagem. Vejam que quando eu inseri o personagem no cenário, a linha do tempo dele diz que ele aparece apenas em um segundo de vídeo. Ou seja, o vídeo já começou há um segundo atrás e o personagem não estava lá. Então, eu vou clicar no personagem e vou clicar com o botão esquerdo e segurar a linha do tempo dele e vou arrastá-lo até o segundo zero. Então, agora, o personagem vai aparecer durante 10 segundos desde o segundo zero. Ok, mas eu quero fazer esse personagem se encaminhar até a mesa e fingir que pega lá um aparelho, celular ou algum objeto. E eu quero que o vídeo ao todo tenha lá em torno de, vamos supor, 20 segundos. Então, aqui eu vou adicionar mais segundos, né? Certo? Temos aqui 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, o meu vídeo vai ter ao todo 20 segundos. E o meu personagem aparece desde o segundo zero. Mas, eu não quero que ele fique 10 segundos dando oi. Então, o que eu vou fazer? Eu vou até, com a linha do tempo selecionada, eu vou até a outra ponta da linha do tempo e vou mexer o meu cursor até que ele vire essa seta dupla. Clico com o botão esquerdo em cima e arrasto para que o oizinho dure aí 2 segundos. 3 segundos, vamos dizer. Ok? Bom, o que eu faço agora com o personagem, já que eu quero que ele se mova em direção à mesa? Então, eu vou clicar na linha do tempo, vou copiar, né? Então, eu copio apertando as teclas Ctrl C e colo com Ctrl V. Então, vejam que foi criada uma cópia do personagem. Essa segunda cópia eu vou tratar de colocá-la exatamente em cima da versão original. Ok? E, ó, cliquei fora, ó, como é que eu faço agora? Bom, vejam que tem o número 2 aqui, indica que eu tenho duas cópias do personagem fazendo a mesma coisa. Eu vou clicar nessa segunda miniatura e vou arrastá-la para o segundo 3 até o segundo 6. E, se eu executar o vídeo agora, ele vai aparecer dando oi, como se nada tivesse acontecido. Ok? Então, eu quero que a partir do segundo 3, ele mude de pose. Tá? Ele faça uma cara de surpresa. Ah, meu Deus, eu esqueci tal coisa. Então, vamos procurar aqui, pensando, ó, thinking. Ok? Então, do segundo 3 ao segundo 6, ele vai ficar pensando, hum, esqueci meu celular na mesa. Ok? Bom, então, eu posiciono a linha do tempo ali entre os segundos 3 e 6 e vou fazer uma nova cópia desse personagem com Ctrl C e Ctrl V. Posiciono o personagem exatamente em cima da versão original. E, esse personagem, eu vou escolher uma nova pose em que ele começa a caminhar. Então, eu vou procurar aqui, walking. Walking. Então, o meu personagem do... Opa! Só um pouquinho. O meu personagem agora, do segundo 6 até o segundo 9, ele vai fazer de conta que está caminhando. Veja que os personagens não estão alinhados. Então, eu vou alinhar a cabecinha do personagem para que o vídeo não fique estranho, né? Então, vejam, ele começou a caminhar. Só que ele só está fazendo de conta que está caminhando. Eu quero que ele se dirija até a mesa. Ok? Então, o que eu vou fazer? Essa segunda versão do personagem, eu vou clicar sobre ela e vou aqui na engrenagem. E, na engrenagem, eu tenho várias opções. E eu vou para a opção A, A to B. A. De A para B. Então, clicando nessa opção, eu vou indicar para onde eu... Opa! Para onde eu quero que o meu personagem se dirija. E eu posso até mexer no tamanho dele para indicar que ele se afastou da câmera. Ok? Então, fazendo isso, ao executar o vídeo, o meu personagem dará oi, pensará e se dirigirá até a mesa. Ok? Tem ainda uma coisinha que a gente precisa ajustar, que é... Ó... As duas versões do personagem coexistem por algum tempo. E isso não pode acontecer. Então, o personagem pensando vai de segundo 3 a segundo 6. E o personagem se movendo tem que ir do 6 em diante. E ele está em 5,5. Então, ele vai se sobrepor ao personagem anterior. Agora, não. Agora, o personagem dá oi, pensa e começa a caminhar. As duas linhas do tempo das duas versões do personagem não podem se sobrepor. Ok? Então, seguiremos no próximo tutorial. Vamos lá.